O que é que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender Só vem você no pensamento Me diz, não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trocar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não O baby niscão pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não O baby niscão pra saber se é coisa da imaginação Eu não sei Eu não sei o que é que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender Eu não consigo entender Só vem você no pensamento Me diz, não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trocar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não O baby niscão pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não O baby niscão pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não O baby niscão pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me filiste só pra saber se é coisa da imaginação Ou me filiste só pra saber se é coisa da imaginação